Música Meu nome é Edna Toledo, tenho 39 anos, sou de São Paulo e moro em situações de rua. Música Antes de conhecer a Casa Restaura, eu pulava em casa em casa, nunca fui gostar de casa de comunidade, por causa que eu sempre tive dificuldade. Mas aí eu conheci um namorado e ele me representou a Casa Restaura, que eu vivia muito pro lado da Luz, da Cracolândia, assim, lá não tem um lugar como aqui embaixo, né, como a Restaura, vamos falar a realidade. Aí eu vim, acabei gostando e ficando aqui. Música A Casa Restaura me ajudou em muitos aspectos, né, a Casa Restaura, ela começou me ajudando, me dando amor, principalmente, né, que eu era uma pessoa muito agressiva comigo mesma, eu não me achava. Então, quando você vai pra albergue, você fica na rua, você fica nessa situação perdida, você não tem amor, porque você perde seus familiares, você perde contato com tudo. E na Casa Restaura, eu consegui achar o amor, o amor de cada funcionário, porque o funcionário, ele não traz seu problema pro trabalho, ele deixa ela fora e traz amor no coração. Então, através desse amor que eu tive por os funcionários, pela Casa Restaura, eu consegui, com muito custo, comigo mesma, procurar mudança. Música O meu futuro começou o posto de Jacó, né, através da Casa Restaura, né, através da Leandro de Misericórdia, eu aprendi muita coisa, né, foi muito bom pra mim lidar comigo mesma e lidar com o meu eu, que é uma parte difícil. Então, o meu plano hoje pelo futuro é trabalhar, que eu sei que eu tenho condições, mais, reconstruir a minha família e viver em paz com Deus, né, porque o meu problema, ele não é de médico ou nada, ele é de Deus. E só ele tem a cura, mais ninguém. Música